Vamos a Londres conversar com o Felipe Killing, que sempre nesse horário está aqui conosco em alta frequência. O Killing hoje fala de acusações de corrupção que mais uma vez mancham a imagem da Ucrânia. A Ucrânia que está em guerra contra a Rússia e esses casos de corrupção tem chamado a atenção por lá. Killing, bem-vindo, boa noite para você por aí. É verdade, Edu. Boa tarde para você, para a Débora e boa tarde para todo mundo no Brasil. Infelizmente, mais um caso de corrupção na Ucrânia, um país que antes mesmo da guerra já era marcado por diversos escândalos. Dessa vez, jornalistas descobriram a compra de uniformes com um preço cerca de três vezes maior do que se deveria. Eles pegaram uma nota de uma compra de uniformes, de uma empresa, uniformes militares, de uma empresa da Turquia, em que mostrava lá cerca de cinco mil uniformes num valor de 142 mil dólares. Mas, na prestação de contas da Ucrânia, esses cinco mil uniformes se transformaram num valor de 421 mil dólares. A compra teria sido autorizada por um parlamentar do partido de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. O ministro da Defesa veio a público se defender dessas acusações, garantiu que não houve corrupção e que tudo foi feito de acordo com a lei. Ele destacou que essas acusações são muito graves, não só para a população ucraniana, que vem sofrendo muito desde o início da invasão, como também manda um recado perigoso para a comunidade internacional. Só os Estados Unidos já enviaram mais de 75 bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária. A União Europeia, cerca de 60 bilhões de dólares. Em meio a uma guerra em que as coisas precisam ser feitas de forma muito rápida, sem licitações em muitos casos, as brechas se abrem para atitudes ilícitas. Durante a guerra já houve um outro caso de corrupção com alimento superfaturado, que era enviado aos soldados da linha de frente. Essas informações caem muito mal aqui no Ocidente. Existe uma parcela considerável que tem sofrido os efeitos colaterais da guerra, com aumento de inflação, custo de vida. E essa galera tem reclamado da grana que é enviada ao governo de Kiev, mas o Zelensky promete tolerância zero com corrupção no país, mas reconhece que é um problema difícil de ser resolvido. Lembrando que quando o Zelensky foi eleito, lá atrás desse discurso dele como uma pessoa que combateria a corrupção, também chamou atenção, até por isso ele chegou ao poder. É isso. Tem outro assunto para a gente abordar aqui com o Felipe Killing, nosso correspondente, em Londres, para falar agora sobre meio ambiente, a preocupação com os veículos, com menos poluentes. Existe um projeto, inclusive uma discussão aqui no Brasil também, de você taxar aqueles veículos que poluem mais. E entrou em vigor para todos os bairros de Londres, a zona de baixa emissão. Ou seja, carros mais poluentes vão precisar pagar taxa para circular. É isso, Killing? Explica para a gente. Exatamente. Carros mais poluentes vão precisar pagar uma taxa de 12,50 libras para circular, dá algo em torno de R$ 80,00 em praticamente toda a cidade. Já existia ali no centro expandido, mas o prefeito disse que foi necessário ampliar esse programa, porque todos os bairros de Londres têm uma qualidade de ar pior do que os níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E quais são esses veículos mais poluentes? Aqueles movidos a diesel, fabricados antes de 2015, movidos a gasolina, fabricados antes de 2005, e motos fabricadas antes de 2007. E Londres tem uma frota de veículos pouco antigos, cerca de 700 mil se enquadram na categoria de veículos mais poluentes. Mas tem um outro ponto também que vale destacar. A cidade vem com essa taxa, mas também oferece um transporte público de qualidade. Londres tem a maior malha metroviária da Europa, são mais de 400 quilômetros de extensão no metrô, tem trens, tem também ônibus, dá para andar de barco pelo Rio Tâmisa, ciclofaixas. Então, para muitos moradores, é uma opção. Claro que tem pessoas de mais idade, que precisam do carro, tem também empresas que fazem entregas e aí precisam também de vans e caminhões, mas existe também um projeto do governo em que dá um empréstimo para essas pessoas. Então, você pode ter até 2 mil libras para trocar de carro se o seu for mais poluente. Então, está rolando uma taxa aí, as câmeras já foram instaladas, mais de 3 mil câmeras instaladas nos últimos meses para fazer a fiscalização, mas também, além do transporte público, uma ajuda do governo para quem precisar trocar de carro. Que linha ainda em Londres, tem carnaval de rua por aí, mas parece que a coisa não terminou nada bom. Não, infelizmente, Edu, todos os anos tem problema de violência e é uma pena, porque é uma festa tão legal, começou na década de 60, é o maior carnaval de rua da Europa, mais de 2 milhões de pessoas comparecem ali em Notting Hill. Todos os anos, muita gente vai, só que quando começa a cair o sol, começar a noite, o clima fica um pouco mais hostil. Então, nos dois dias de carnaval, ontem que foi feriado por aqui, e no domingo, melhor dizendo, oito pessoas foram esfaqueadas, quase 300 pessoas foram detidas, crimes como assédio sexual, brigas, ataques a policiais. Então, é uma pena que essa festa aí, infelizmente, acaba sendo marcada todos os anos por episódios assim. A polícia tenta controlar, mas é uma situação difícil, já que são milhões de pessoas que comparecem todos os anos. Você contou que é uma festa bacana, mas eu e Débora estamos aqui curiosos. Como é que é esse carnaval de rua em Londres? Eu já fui algumas vezes. Tem bloquinhos, tem as ruas, você tem uma programação, então, claro, não se compara ao nosso carnaval, tá? Mas existem bloquinhos, de várias comunidades, existe, claro, uma presença forte da comunidade brasileira, mostrando o nosso carnaval, muitos países caribenhos também, fazendo lá a sua festa, com música, muitas celebridades acabam indo, tem DJs, então, você olha a programação, vê lá os bloquinhos que você quiser, quer assistir, e marca de ir. Quando eu fui, o que eu fiz? Cheguei cedo e saí cedo. Quando eu começo a perceber que o clima fica um pouco hostil, o pessoal começa a tomar muita cerveja, já começa a usar drogas, aí é a hora de sair. Então, dá pra curtir com a família, vai cedo, se programa bem, não vai nos lugares de muita muvuca, que dá pra curtir o carnaval.